Bom, família, nome forte, com vocês, esses quatro dias que eu passei aqui, eu me dei muito mais bem do que a minha própria família, meus tios, tias, mãe, primos, um abraço, odiava da abraço, não gostava, um beijo no rosto, nunca nem na minha própria mãe. E de uma simples caminhada, durante uma tarde de sábado, quem diria que eu estaria aqui hoje, né, uma pessoa caminhando sozinha na rua, e eu correndo, convidei essa pessoa pra correr comigo, não conhecia, nunca, nunca sequer falei um oi, um bom dia, um boa tarde, nada, e convidei ele pra correr comigo, e ele foi, demos a volta no São Martinho inteiro lá, conversando, apertando um da vida do outro, e esse cara, irmão da Sheila, no livro da Vence, foi uma das pessoas que me deu uma oportunidade que eu jamais tive, eu vi nele uma luz muito grande, uma coisa muito boa, entende, algo que eu vi aqui em vocês também, e eu quero agradecer cada abraço, cada beijo, cada carinho, cada simpatia que eu tive com todos vocês, uma família, uma família que eu não tive, agora tem, obrigado, 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 o único sentimento que eu posso deixar aqui, bem declarado pra vocês, todos, 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 vocês aí também, obrigado pela presença de vocês, eu amo todos vocês, muito obrigado. Obrigado.